Quem que vai primeiro? Tá tudo certo aí, tá a transmissão, a cena, as cenas também tá certo, aqui é o que tá transmitindo, né? E... precisava do fim do time, deixar grande, não é? Ah não, você tem que mexer nele lá. É, então, mas você tinha que abrir e aumentar ele lá, sabe de tudo? Aqui já está a visual, mas não foi em prática ainda. Um minutinho acelerar, um minutinho... É leve! Sucesso, né? E aí, como você... 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 E aí, como 90% de nós, aluna metadinha do leque, metadinha de outros laboratórios em parceria, no caso do professor Marco Aurélio Piso. E você vai apresentar uma parte do meu doutorado. E aí, como você... 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 Então, para gerar esses padrões de clima, né? Eu usei modelos de distribuição de espécie, né? São modelos de nicho. Então, os modelos de nicho a gente entra com uma camada de pontos de... Que são os pontos, né? Os dados de presença das espécies, somo camadas variáveis ambientais e eles vão me dar uns modelos de distribuição da espécie, tá? Então, eu dividi os pontos de ocorrência desses bichos entre invernado e reprodução, que são áreas diferentes, né? Eles se reproduzem em uma região e vão passar um inverno em outra. Basicamente, todos os meus dados de ocorrência são do eBird, que é um banco de dados aí internacional, só como ocorrência de espécie, né? E junto a esses dados, passaram por uma filtragem aí, que eu tive que estabelecer alguns filtros, né? Pra conseguir separar esses pontos em áreas de inverno e áreas de reprodução, porque os pontos, eles eram meio que brutos, assim. Então, eu preciso saber, mais ou menos, como é que eu ia separar isso. Então, eu separei eles por região, que a gente já sabe mais ou menos onde esses bichos se reproduzem e mais ou menos onde eles passam no inverno. Então, baseado nessas informações da bibliografia, eu separei os pontos. Aí, eu somei mais as camadas, as variáveis climáticas, tá? A resolução dos meus modelos são de 5 km, né? Porque o meu background é a América do Sul inteira. Eu usei a análise fatorial pra separar as minhas bioclimáticas aí, que eu usei as bioclimáticas do OrdeClean. E aí, eu selecionei essas 7 variáveis aqui pra América do Sul, que é a V2, a V4, a V5, a V8, a V14, a V16 e a V18. Então, eu tenho 3 variáveis de decitação e 4 variáveis aí de temperatura. Aí, eu usei uma técnica que se chama Ensemble, né? Os Ensembles, que eu usei vários algoritmos em vez de usar um só, juntei tudo e depois fiz um Ensemble. Eu usei o Max, a gente, o Bioclinio, o Gauer e o SVM. Usei o TSS pra validar os modelos e eu gerei modelo pro presente e pro futuro em dois cenários diferentes, tá? O RCP 4.5 e o RCP 8.5. São dois cenários de drasticidade, né? O RCP 4.5, ele é mais ou menos drástico e o RCP 8.5, ele é bem drástico no futuro. E aí, eu tenho modelos pra 2050 e 2070. Então, o futuro dos negríceps, essa aqui seria a área de inverno dele, esses são os modelos, tá? Aí, quando eu olho na projeção, eu fiquei meio encafada, porque eu tive uma perda maior no futuro nessas regiões que seriam as áreas que o modelo pintou, mas que não era a área mesmo onde ocorre o meu bicho. E aqui na área de inverno mesmo dele, teoricamente, não perdeu nada, né? Daí, eu fiquei meio pensando nisso, falei, bom, talvez seja o jeito de plotar, porque eu não tô conseguindo ver a avaliação, né? Aí, eu fiz a diferença, então eu tirei os modelos do futuro pelo atual e aí esse mapa me mostra onde eu tenho perda de adequabilidade e onde eu tenho ganho. Então, onde tá bem vermelho, aqui é onde eu tive perda de adequabilidade no futuro e quanto mais roxinho, mais ganho de adequabilidade. Então, de fato, nessas áreas dos antes, que é os lugares mais altos, eu tive ganho de adequabilidade no futuro, eu não tive perda. Então, na área de inverno do bicho, eu ganhei a adequabilidade, não perdi. Eu perdi a adequabilidade nas áreas onde eles já não ocorriam mesmo. E aí, pra área de reprodução dele, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Eu tenho uma perda de adequabilidade numa área aqui, mas ela meio que muda de lugar. Então, num futuro, os meus bichos vão ser jogados pros antes mesmo, pra altitudes mais altas. Então, quanto mais alto, maior a adequabilidade climática no futuro. Então, eu não tive uma perda pro negríceps de adequabilidade como eu previ, eu tive uma mudança de lugar. Elas saíram de um lugar e foram pra outro. Agora, como ele vai lidar com isso até 2070? Não sei. Aí, aqui foi um outro jeito que eu fiz, que eu tive ideia de fazer pra gente mostrar, né? Eu usei o LTP Threshold, nesse caso. Aí, o que esse LTP me mostra? Ele fala o mínimo de adequabilidade necessário pro bicho ocorrer. Então, ele pega o mínimo necessário, então, tudo que for pra cima, ele vai pintar, ele vai transformar em um, né? Num mapa binário. E o que for pra baixo dessa adequabilidade, ele vai transformar em zero. Então, tudo que tá pintado aqui é o mínimo necessário pro bicho acontecer. Então, aqui dá pra ver um pouco melhor que, no futuro, a adequabilidade deles, tanto nas áreas de invernada, quanto de reprodução, vai ser jogada pros antes mesmo. Quanto a áreas mais altas, provavelmente áreas mais adequadas. É o que eu tô tentando fazer agora, é juntar essas duas coisas. A altitude com a adequabilidade. Eu tava tentando fazer, eu consegui fazer mesmo mesmo, ficou bom, não coloquei. Então, quanto mais alto mesmo, quanto a altitude mais elevada, a adequabilidade sobe. Isso no futuro. E pro subalares, que o subalares, na verdade, ele é uma subespécie do negríceps. Hoje em dia eles consideram como uma subespécie, né? Do negríceps. Só que ele ocorre mais aqui no Brasil. As áreas de inverno deles são mais aqui no meio do Brasil. Aqui quase entre o Goiás, a Amazônia, ali naquela zona de transição. Ele já vai ter uma perda maior, porque essas áreas são mais baixas. Então, no futuro, esse bicho vai perder quase toda a área de inverno dele. Então, a gente tem uma perda bem grande de adequabilidade nas áreas de invernada dessas espécies. E na área de reprodução, a gente vai ter uma perda também, não tão considerável quanto as áreas de inverno, mas também a gente vai ter. A gente vai ter uma perda, principalmente nessa parte aqui. Eles vão ser jogados mais aqui pra Serra do Mar, talvez, mais pras áreas mais altas também. Então, pro negríceps, a gente não teve uma perda tão grande, assim, uma mudança mais de lugar. E pro subalares, como a área de inverno dele é uma área mais baixa, ele teve quase que perda total da área de, vai ter, né? Não sei, dos modelos da área de invernada. Aí eu também, o LPP, aqui dá pra ver melhor, que ele perde quase tudo no futuro, né? Nas duas projeções. Principalmente, tanto no SCP-45, que é mais ou menos, como no SCP-85. Então, a gente já vê que tem uma diminuição mais drástica nessa espécie. Então, essas são as duas espécies que eu trabalhei, principalmente até agora, que são as espécies de longa migração, que a gente fala, né? Que tem umas migrações mais longas. O próximo passo é trabalhar com o Flavips, que tem uma migração mais curta. Ele tem uma migração altitudinal, que a gente chama, né? Que ele fica migrando na Serra do Mar. Ele fica subindo e descendo a Serra do Mar. Eu tinha feito os modelos iguais àqueles, né? Pra América do Sul inteira, com um background, com um pixel de 5km, mas ele tinha ficado ruim. Aí, a ideia foi modelar... Aí, eu fiz de novo, só que aí eu diminuí o background, diminuí a resolução para o quilômetro. Eu separei os pontos de ocorrência deles com mais um filtro. Então, esses bichos só se reproduzem acima de 600 metros. Então, pontos abaixo de 600 metros não são pontos de reprodução pra quem tá migrando. E aí, ficou... O presente ficou legal, assim. Mas o resto não ficou muito bom. Na verdade, eu tive algum problema aqui com esses modelos, né? Eu não consegui gerar modelos de futuro com outro algoritmo, a não ser o Maxent. Os outros algoritmos não preveram. A adequabilidade no futuro é tão baixa que eles não conseguiram nem prever isso. Eles eram os modelos. O único algoritmo mais sensível aí que conseguiu pegar um pouquinho de adequabilidade foi o Maxent. No presente, então, dá pra ver que os modelos ficaram melhores, né? Ficaram bem bonitinhos. E no caso dos dois, a B14 e a B16 são bioclimáticas de precipitação que foi as que mais influenciaram ele. Mas no futuro, ele meio que zera. Zera tudo, assim. E aqui tá 1 por causa do... Acho que é do default aqui. Mas na verdade é 0,1. Então, o ponto vermelho aqui tem a adequabilidade de 0,1. Tipo, é nada. Então, teoricamente, nesses modelos no futuro, o bicho do teu é só, né? Não sei se... Aí eu fiquei pensando se eu fiz alguma coisa errada. Mas eu fiz isso, acho que duas vezes, só com o Maxent, com todos. No programa do Maxent, mudando os recortes. E ficou a mesma coisa. Então, acho que eu preciso pensar um pouco melhor. E aqui eu usei o recorte da Mata Atlântica, né? Deixei ele um pouco mais justinho. Aquilo é uma parte de invernada. Foi mais ou menos a mesma coisa. E o próximo passo, além de ajustar essas coisas aqui, é trabalhar com o Turismo Morocalinis, que é o que eu acho que vai dar mais trabalho. Porque o Morocalinis, ele tem migração parcial. Então, metade da população migra, metade da população migra. Então, para separar esses pontos, vai dar um pouco mais de trabalho. E o Abicolis, que eu ainda não sei se eu vou usar ou não, que na literatura é muito... Ninguém sabe o que esse bicho faz. Ninguém sabe se ele migra, se ele não migra. Então, não sabemos ainda o que fazer com ele. Então, não sei se eu vou usar ele ainda ou não. Ou usar ele como... Ah, não sei. Modelar o presente só, para ver, mais ou menos, qualquer distribuição. Não sei. E o próximo passo, agora eu gerei só um modelo com clima, né? Seria gerar os modelos com variáveis de paisagem. Juntar as duas coisas depois, né? Colei. Então, esses são os próximos passos. E é isso, gente. Agradeço a todo mundo aqui. O EEC, o Turismo Net, os dados internacionais, o pessoal do Rio Grande do Sul, também que está coletando dados lá. O pessoal da Argentina, Itocumã. Isso. Quanto tempo que eu falei? Duas vezes. Três e meia. Oi? Três e meia. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou ver no streaming aqui. Nath, está muito legal o problema, né? Está muito legal mesmo. Eu achei que não ia conseguir fazer nada, até que deu. Então, está ficando... A ideia agora é tentar plotar, né? Para ver se realmente é a altitude mesmo. Mas se for a altitude, eu também não sei como eles iriam lidar com isso no futuro, né? Nath, você falou que a adequabilidade no futuro dos antes vai aumentar. Então, o quanto que eles sobem no antes? Então, essa é outra questão. O pão alto, eles podem ficar nos antes. Eles sobem bastante. Essa espécie, ela fica subindo e descendo mesmo. Eles sobem bastante. Mas a tendência é passar por áreas muito altas. Eles não ficam nas áreas muito altas, né? Então, não sei como eles vão lidar com isso no futuro. Porque eles vão ter que subir cada vez mais o pão alto. E aí, também, eu andei lendo algumas coisas que a fragmentação dos antes... A fragmentação não, né? A mudança de hábitat, de paisagem lá, está sendo bem extrema também. Então, não sei como que isso vai ser. Dando os antes? É, porque assim, por exemplo, no caso do miculhão dourado, a expectativa é que a outra coisa que mata o agente do frio. Não vai por conta de clima, talvez. Mas a expectativa deles é que a mudança climática jogue o bicho mais para a serra e amplie, talvez, se ele consiga se adaptar e ter condições para estabelecer novos territórios, que ele se favoreça. Porque exatamente em uma região de serra e uma região que você não teria tanta perda de hábitat. Eu imaginei que os antes seriam a mesma coisa. Parece que está tendo um problema de... ... os outros antes também. Eu não sei como é que está. Fala, dá uma olhada na literatura melhor. E é. E aí, assim, vão alto, eles vão subindo os anos. E aí, sabe, nesse dia de ficar adaptado, porque é muito frio, né? Então, se ele vai subir, é porque o clima vai ser menos frio, né? Hum, é. Você vê também como que vai ser a resposta dos outros organismos, né? É. Como que as promoções vegetais são diferentes também, como que isso vai acompanhar o danço, em que tempo, né? É, eles são as únicas espécies que fazem isso também, né? Vai gerar uma competição maior também. Lá é comum eles fazerem algumas aves, né? Se você subir, e se... Agora, uma surpresa... O que é que pode falar, né? Não, é... É que eu vou informar de assunto, porque é terminado. Tá. É... Uma surpresa pra mim é que no artigo lá da B2Z de 2010, analisando 19 bichos, aves da Mata Atlântica, é que quem ia se dar bem é os bichos de serra e quem ia se dar mal é os bichos de áreas do interior. Porque os bichos de serra estão em áreas de serra e por cima tem um outro de mar, está com outro outro relevo e tal. Aí você viu, na verdade, que mesmo nessa condição, o seu bicho se daria mal. Então, aí que eu não sei se é isso mesmo ou se eu fiz alguma coisa errada, né? A decobidade some pra algumas espécies, né? Pelo menos essa é uma tofleta que eu achei também que não ia subir. Eu achei que ele ia ficar mais restrito na calariazinha mais alta mesmo da serra do mar, mas... Não sei. Mas, de fato, áreas mais altas é melhor. Tanto que aquele bicho de que inverno ali no meio, os balares meio que vai sumindo, vai ser jogado pra algumas outras áreas ali, tipo, o meio ali vai... É que também o gradiente altitudinal na estragem não é tão grande. Não é tão grande, né? Então, talvez o quanto que essa parte mais alta vai ser afetada pela mudança não seja o suficiente pra garantir as condições que ele favorece a reforência. Aí eu fiquei pensando se isso era possível em 30, 40 anos, sabe? Uma mudança tão drástica, assim. Nath, eu queria te perguntar uma coisa que talvez seja bem viagem, assim. É uma coisa que provavelmente você não vai fazer. Você falou que talvez não rola de fazer do bicho que não migra. Mas, assim, baseada no que você tem lido, no que você tem visto, o que você acha que vai acontecer no futuro numa situação de mudança climática com bicho que não migra, com produtos que não migra? Aqui na América do Sul, o grande lance aqui é que as espécies não são estricamente migratórias. Quase todo mundo que migra aqui é parcial. Ou, se não é parcial, pode ter uma tendência a virar parcial. Então, eles podem ter uma tendência a não migrar, decidir não migrar. E o turbos tem muito disso. Eles têm, dentro da população, tem alguns bichos que podem ser que não migram, algumas populações que não migram. Eu acho que, num futuro muito drástico, talvez eles parem de migrar. E aí, se você para de migrar, você infla as áreas dos residentes. Aí, você fica cheio de bicho disputando a minha manigela. Então, eu acho que vai ter um lance de recurso, mesmo. Aí, não sei como é que eles vão lidar com isso. Se vai ter alguma mudança muito drástica no comportamento, ou vai reduzir. Porque, assim, quando o bicho é excitamente migratório, a gente acha que, ah, se ele não conseguir migrar, ele vai morrer, né? Vai diminuir as populações. Agora, o bicho que é altamente adaptável... E você acha que bicho que está... Acho que é interessante o caso, tipo, esses turbos que a gente vê em área entropizado. Não dá para saber, mas provavelmente ele se adaptaria. Provavelmente. É, ainda que essas espécies dos anjos, do negríssimo, do suvalar, eles são bichos que não são tão generalistas, assim, que nem os outros turbos, né? São mais florestais, bichos mais chatos. Mas, mesmo assim, eu acho que a chance de adaptar dele é maior do que um outro bicho mais endêbrico, mas não tão num ato generalista. Eu não sei como é que vai ser, dentro de tudo. O grande problema é você ter muito migratório em lugar de residente, é que aumenta muito a convicção. O Urucum fez uma pergunta. Ele perguntou qual que é a variação em graus Celsius para o ambiente que deixa de ser adequado. Eu não tenho esses valores em graus Celsius. Eu usei as biofirmáticas, não tenho esse valor em graus. Que só. Obrigada, Natália. Você passou para o Pembra? Enquanto chegar as horas da permita, deixa fechado mesmo o YouTube na internet. O computador do meu time está logado ali no canal. Está, tipo, super travado. Você viu, né? Eu aqui, eu fui embora. Eu fui embora. Ué? Olha esse pedrão. Você viu a hora que estava aberto? Porque eu saí daqui, depois de cinco segundos, apareceu, né? Precisa ter alguém no computador. Ah, vem? Então, mas eu acho que vale a pena eu abrir no final ou eu posso ir no final sem estar no PC do meu time. Para o meu time ficar de olho no meu. Tem bastante gente assistindo. Você vai ter uma figura assim. Agora eu já fechei. Agora eu já fechei. Ah, não, não, não. Eu acho que você consegue colocar nas seis pessoas assim. Sim. Você tem o nosso principal de todas as espécies, né? Pode. Mas por resultado, não. Você tem uma figura, né? As espécies, ou um... Eu tenho muito modelo. Eu tenho muito modelo. Mas isso é... É, você também quer. Mas está funcionando muito. Eu tenho muito... Obrigada. O Google Play, você não acha que eu tenho dois anos. Gente, vamos passar para a segunda apresentação do dia, então. Que é da Paula Montanhana. Essa é a Paula. É. É. É a Paula Montanhana. É a Montanhana. É a Montanhana. É a Montanhana. Não é a Montanhana. Achei que eu tinha se preferido. É a Montanhana. É a Montanhana. É a Montanhana. Bom, você vai apresentar, né? Ah, a Luísa está aqui. Ah, oi, Luísa. Bom, esse que eu vou apresentar hoje, ele é uma parte do meu primeiro capítulo. Ele foi uma ideia que surgiu durante a conversagem da BEP. Na verdade, o meu supervisor lá, ele ficou muito impressionado com a minha taxa de parasitismo em células de cria, era muito baixa. E o pessoal sempre espera mais dos trópicos, né? Ele fala, mas lá tinha que ser mais, tinha que ser mais rico, ia menos do que aqui. E aí, conversando entre eles, o Sérgio Osório, que era aluno de doutorado, ele levantou a hipótese que a taxa de parasitismo era influenciada pela fragmentação, porque eu estou trabalhando em uma área muito fragmentada. E aí, foi investigando, foi investigando e chegamos nessa questão de que a conectividade florestal, ela influencia na taxa de parasitismo das abelhas e vespas que indicam cavidades preexistentes. Nós tentamos várias métricas de fragmentação, mas aí descobrimos que a gente não está fazendo, medindo bem a fragmentação, até que o Felipe deu a ideia da conectividade, porque para as formigas dele, invertebrados, assim, a conectividade é bem importante. Então, é isso. Só falando um pouquinho, para contextualizar, o que que, quando eu falo abelhas, se a gente não tem cavidades preexistentes, até inclusive, o que serve para o meu aparecimento em toda sua peça, é que... Espero que ele esteja ouvindo. Espero, por favor, que você esteja ouvindo. Que no espectro da sociabilidade entre abelhas e vespas, existem dois extremos, que são as abelhas e os sociais e as sanitárias. As eus sociais, elas têm uma colônia, elas têm uma divisão reprodutiva de trabalho, ou seja, só a fêmea vai ser responsável pela reprodução, as outras operárias, as outras responsáveis por limpeza, por radiamento, e tem uma sobreposição de geração. Então, a rainha, ela conhece a prole dela. Enquanto que nas abelhas solitárias, é o completo oposto. É uma única fêmea responsável por todas as tarefas, como construção do ninho, como arranjamento, reprodução, e não há sobreposição de gerações. Quando essa abelha e vespas também termina de construir o ninho, geralmente ela vai morrer e ele não vai ter contato com a prole. E entre as solitárias, existem diferentes grupos que usam diferentes substratos para identificar. A maioria, a gente fica no solo, então aqui é um esqueminha onde ela vai escavar o solo, e aí no final de cada túnel, por exemplo, vai ter uma célula, e aí existem várias arquiteturas de ninho. Vão ter aquelas que são capazes de escavar madeira podre, então elas têm adaptações morfológicas para isso, longígulas grandes e tudo mais. E existem aquelas que identificam cavidades pré-existentes, que é o grupo que eu trabalho, e que elas não têm capacidade de escavar solo, nem escavar madeira. Elas vão usar cavidades que já existem, feitas por outros insetos ou outros animais, principalmente madeira, e vão identificar. E aí, essa característica delas facilita muito o estudo delas, uma vez que disponibiliza ninhos artificiais, elas vão identificar ali onde consegue estudar a comunidade. Então, eu falei tudo de amêlia, porque eu trabalho com amêlias, mas o mesmo vale para as vespas, existem as rios sociais, as solitárias, nidificam no solo, nidificam cavidades pré-existentes, fazem ninhos expostos. E uma vez que elas fazem os ninhos, existem os seus inimigos naturais, que vão aparecer em estafa pés, porque também não sabem o que é. E aí, eu tive que explicar para ele, dizendo, olha, então, quando... Aqui, cada partição é uma célula, aqui tem uma massa de pólen, aqui tem um ovo de uma abelha. E aí, existem abelhas cleptoparasitas, que elas vão usar esse ninho, vão colocar o ovo delas aqui. Esse ovo da cleptoparasita tem um desenvolvimento mais rápido, quando a larva vai explodir, ela vai matar o ovo da hospedeira e vai se alimentar da massa de pólen dela. Por isso que ela é clepto, ela não se alimenta da larva, ela se alimenta da provisão que a fêmea hospedeira fez. E aí, existem vários grupos, mas eu principalmente peguei do gênero celioxoides e gênero celióxis, existe uma relação filogenética muito íntima entre parasita e seu hospedeiro. Celioxoides só vai parasitar ninho de tetrapédia, celióxis só vai parasitar ninho de megaquídea. Elas fazem parte até da mesma tribo. E o mesmo existe para a vespa, só que a vespa não tem cleptoparasita, ela tem parasitas. Porque, aqui eu não sei se dá para enxergar, mas aqui é a divisão de uma célula vestibular, que é uma célula vazia para enganar o inimigo natural. E aqui tem algumas aranhas, que o triboxlo1 usa de alimento para o alho dela. As vespas cleptoparasita, elas vão entrar, ou romper essa camada, ou elas vão entrar enquanto ainda não está fechada, vai opositar aqui dentro, só que a larva do tetrapoparasita vai matar a larva do hospedeiro e vai se alimentar dela. Então, enquanto a abelha é vegetariana, a vespa é carnívoro. E aí existem, principalmente a família Crisidide, uma família inteira em diversas de parasitas. E Leocospis também é um gênero totalmente parasita e parasitoide, aqui ele tem um ovupositor, que ele consegue perfurar essas camadas sem destruí-los. E, bom, então isso, cada célula, aqui fica mais fácil para ver, cada célula parasitada é uma... a gente contaminiza isso como um parasitismo, como taxa de parasitismo. Então, o parecerista da FAPESP é isso, que é inimigo natural. E qual que foi o objetivo? Foi avaliar como que a conectividade funcional dos fragmentos florestais e a quantidade, a porcentagem de fragmentos florestais na paisagem está influenciando essa relação de parasitismo. Então, eu trabalhei na Catareira Mantiqueira, em 29 paisagens, coloquei um suporte de minha armadilha, que são esses vermelhinhos na borda, na borda de fragmentos florestais e no centro de cada uma das paisagens. E aí eu usei o LSMetrics para gerar mapas binários. E aí eu usei esses mapas binários no Fragstats para calcular a métrica Connect, que é de conectividade dos fragmentos florestais dentro de uma paisagem. O Connect é dado em porcentagem e ele pede um gap. E eu usei 600 metros porque é a informação que tem de capacidade de voo de abelhas solitárias. Não se sabe nada sobre inimigos naturais, a gente não sabe o quanto eles conseguem deslocar na paisagem, então eu usei a capacidade de hospedeiro. E aí, com mapas de cobertura florestal, eu calculei a porcentagem que esses fragmentos florestais, ou que a cobertura florestal tinha na paisagem. A taxa de parasitismo foi simplesmente o número de células parasitadas dividido pelo número de células total que a abelha ou a vespa produziram. Eu analisei separadamente, a quantidade de abelhas e a quantidade de vespas. Também fiz uma análise delas do total, o total de parasitismo, porque muitos estudos fazem isso, então ficava mais fácil de comparar. A análise, ele foi em dois passos. Por quê? Porque eu parecia isso da FAPESP pedir. Como eu coletei em dois anos, eu coletei 15 paisagens em um ano e 15 paisagens no outro, então podia ter um efeito do ano de coleta sobre essas variáveis. Então, primeiro, nós fizemos um GLM da taxa de parasitismo em função do ano e usamos os resíduos como variável resposta para eliminar esse efeito do ano. Depois, no segundo passo, usamos regressão polinomial de segundo grau em função da conectividade e da porcentagem. Isso foi uma exigência do parecerista, apesar de ser a mesma coisa que o GAN. Então, a gente vai deixar pronto, porque já está pronto, né? Enfim, nós fizemos a seleção de modelos usando a função e-setab, pacote BBMD, para ver qual modelo era melhor. Se o nulo, se a taxa de parasitismo era influenciada pela conectividade ou pela porcentagem de floresta. E o que nós encontramos foi que a conectividade, ela tem uma influência muito grande na taxa de parasitismo de comunidades de abelhas, principalmente a partir de paisagens que têm mais de 50% de conectividade. Então, precisa de uma conectividade muito alta entre os fragmentos florestais para que a taxa de parasitismo seja maior. Para vespas, o modelo nulo foi o melhor, então não encontrou nenhuma relação. E o parasitismo total também segue a mesma tendência da comunidade de abelhas. A partir daqui de 50% de conectividade dos fragmentos florestais, tem uma taxa de parasitismo maior. O que eu acredito que esteja acontecendo? Esses insetos, eles são minúsculos, eles têm 2 centímetros ou nem isso. Então, são insetos muito pequenos. E eu acredito que eles estão se movimentando na paisagem, utilizando os fragmentos florestais na busca desses ninhos dos hospedeiros deles. A mata, a floresta, ela seria a fonte primária de ninhos desses hospedeiros. Então, eles estão nessa busca usando os fragmentos florestais. Porque já que paisagens em menos de 50%, a taxa de parasitismo foi baixa, relativamente estável, e depois aumenta acima de 50%, então a gente quer que aqui, mais ou menos, tenha uma taxa de parasitismo maior. Eles têm mais sucesso em encontrar esses ninhos. E o que isso significa? Bom, significa que a gente preservando os fragmentos florestais, e aumentando a conectividade entre eles, a gente consegue preservar as interações do hospedeiro parasita. E, como eu disse, são interações muito específicas. Aquele parasita só vai parasitar aquela espécie de hospedeiro. Isso tem um controle top-down da população do hospedeiro muito grande. Apesar de muitos estudos nessa área não acharem um efeito forte, top-down sobre a população do hospedeiro, isso é uma questão evolutiva, essa relação entre o hospedeiro e o parasita. E o que eu encontrei nas minhas paisagens, foi que paisagens com menos porcentagem de vegetação florestal, eu tinha espécies hiperabundantes de hospedeiros. Por exemplo, a tetrapédia era muito mais abundante aqui, onde eu tinha menos conectividade e menos floresta, do que numa área muito mais florestada. Então, eu estou indo na minha dissertação, na minha tese, por esse caminho. Eles estão utilizando esses fragmentos para se locomoverem na paisagem, já que são os setos muito pequenos, eles não vão cruzar grandes distâncias. Geralmente, a capacidade deles de deslocamento é menor do que do hospedeiro. Então, uma vez que a gente vai perdendo essa conectividade, vai perdendo, por menor que sejam os fragmentos, a gente está interferindo nessa relação de parasita com o hospedeiro. Então, é isso. Pergunta? É, eu não me aceito, é isso que eles estão perguntando. Até pode falar, gente. Nem assim. Quer ver se tem perguntando? Ah, outra. Pensando em serviços que vocês têm, pessoas visitadas, se eu conseguiria que teria alguma coisa em relação a serviços, a poderização, assim? Eu acho que o serviço que eu poderia fazer seria controle biológico, já que muitas dessas vespas parasitóides, elas vão parasitar lagartas de... Não bem lagartas. Bom, elas podem tanto parasitar aquela espécie de hospedeiro, como, por exemplo, opostos podem sair parasitando outras lagartas que são pragas. Eu acho que, uma vez que você diminuir essa conectividade, você tem, por exemplo, uns opostos na área. E existem muitas espécies de... de vespas que são predadoras de lagartas também. Então, se você tem uma... uma perturbação dessa interação, hospedeiro, parasita, você... Num primeiro momento eu pensaria, ótimo, eu vou ter muito mais hospedeiro na região, na área. Mas aí pode haver competição entre eles, eu posso ter um efeito completamente contrário e diminuir a abundância do... Por exemplo, da vespas que pré-da-lagartas, e isso tudo diminuir o serviço que se sente. Bom, volta o meu grafiquinho dos resultados. Aquela porcentagem lá não é porcentagem de... no eixo X, né? Não, é da conectividade. Isso, é uma proporção de conexões possíveis dentro do processo. É, dentro de um gap de 600 metros. Então, quer dizer que quando você tiver um nível intermediário, seus bichos, as abertas vão estar melhor? Sim, a partir daqui dos 50%, aumenta em muito. Ah, você está falando de abelha, você pode perder, né? Então, vamos pensar o seguinte, pensando, esse tempo para... o paracetismo é uma comunidade de abelha. Uhum. tem o paracetismo não é bom. No primeiro, o que eu percebi foi que, não sei se eu, eu não fiz um desenho experimental para ver isso, né? Ecologia de populações. mas o que eu percebi dos meus dados era que quanto menos floresta, tinha uma dominância de tetrapédia e aí isso fazia, por exemplo, o número de células de cria ser maior, mas a diversidade de abelha era zero, porque dominava tetrapédia. Então, talvez essa relação aqui do... não está tendo muito parasitismo, talvez a população tetrapédia esteja saindo do controle e não deixando outras ambílias ocorrerem, pensando que todas, né, têm uma capacidade de ocorrência semelhante, tirando... sem pensar em questões de uma prefere mais mata, a outra não, porque de uma forma geral, a comunidade do TNC está muito bem em área aberta. Entendi. E o que ensinamento que... a primeira coisa que o revisor deve ter em relação a essa... essa coisa, esse meio, uma parábola desse ser, depois de começar a subir, como que você argumentaria para esse padrão? Porque, assim, a coisa não é isso, está tudo baixo e, de repente, começa a subir, né? Ela tem... ela tem... abaixo de 40, está mais alto do que... abaixo de 50, depois ele começa a subir. É, depois que sobe. Eu acho que começam a entrar outras espécies de limites naturais, porque eu falei do aspecto parasita, dos parasitas, mas não é só isso que vai estar parasitando. Vai ter espécies de moscas, vai ter espécies de mesouros, eu acho que a partir daqui começam a vir outros... outras órgãos de insetos, outras espécies de limites naturais. e não é nada que você consegue tratar na análise mudada. Separar? É. Talvez possa separar. É, porque aqui está... todo mundo que é a meira e todo mundo que é parasita está nessa análise. Aí é parasitismo no geral. É. É assim, como o tetrapéia domina toda a comunidade, talvez, se eu for separar, eu vou ter um número muito baixo daquilo que é mosca parasitando, daquilo que é besouro. Pode ser uma, três, quatro ocorrências. Comparado. Mas, por exemplo, tem besouros que, eles têm uma capacidade de destruir o linho todo. Então, uma vez que eu registrava eles, nasceu um besouro, mas ele parasitou cinco células. Sim. Então, tem a biologia, né, de cada líquido natural. Mas eu acho que é isso, começa a aumentar a conectividade, eu começo a ver mais bicho parasitando os músculos. Por conta dessa conectividade e aumentar o fluxo dos organismo. Sim, eu acredito que sim, porque esses insetos tão minúsculos, que eu acredito eu que eles estão, apesar de a gente não saber nada da biologia deles, eles estão ali, usando aquela conectividade para buscar os músculos. Eu só uma coisinha quanto a isso, que teve uma apresentação de uma amiga minha. Há muito tempo atrás, uma disciplina do Mauro de Frugivoria, e ela trabalhava com aquelas bícarina que poliniza a filha, né? Sim. Então, os bichos são minúsculos, assim, então, ela encontrou uma mobilidade nos bichos incrível, assim, que era absurdamente maior do que qualquer um esperar, que era, tipo, dezenas de milhares de quilômetros, assim, porque os bichos viajaram com ventos, sabe? Ah, certo. Então, isso é uma coisa que a gente subestina mesmo, é uma mobilidade desses bichos pequenos. Mas é uma coisa de se pensar. É, como agora eu estou na fase de discussão, eu estou buscando desesperadamente informação sobre isso, e a gente não tem, ninguém sabe a capacidade de deslocamento, ninguém sabe nem a biologia deles. Então, a gente vai pela questão de quanto menor o tamanho do corpo, menor a capacidade de deslocamento. de deslocamento. Obrigada. 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 Não, nossa, não esqueceu. E agora a gente não está, eu peço a apresentação? Eu peço a apresentação. Eu trouxe um monte de foto capoeira, eu meia-me de ir embora, eu vou explicar a sonoridade pra frente. É bom que você pode descansar, não? Posso. eu tenho que fazer uma coisinha que vocês tomam lá. Eu tenho que fazer uma coisinha com divasalos. É? Eu estou lendo bem. Obrigado. 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 É, acho que a ideia da apresentação, o pessoal que falou sobre capoeira, falou, não, vamos falar sobre existe vida fora do expediente, e aí eu estou trazendo na verdade para vocês talvez uma curiosidade, algumas curiosidades das pessoas que são as nossas referências, um monte de fotinho, na verdade. É, começando aqui pela Marie-José Fortin, ela é Helene Wagner, uma coisa muito curiosa da Fortin, eu li esse artigo quando eu estava fazendo mestrado, eu tenho cota impressa dele quando eu estava fazendo mestrado, e depois lá no doutorado eu acabei de fazer, eu estava com ela, uma pessoa fantástica, e muito do dia a dia meu, em relação com vocês, tem a influência da Fortin dentro do processo, você deve ter conhecido e tal, essa coisa de que não é pesquisador, é um ser humano, e tem vida, convida você para ir andar em casa e tal, e a Helene Wagner é uma parcelona dela, ambas são lá de Toronto, a Helene Wagner é da Suíça, e aí, e eu não sabia, é, na verdade, depois que eu descobri que Helene Wagner, eu acho, fez parte do desenvolvimento desse pacote, que é um dos mais utilizados do ER, todo mundo que trabalha com comunidades, embora a chama a vega, na verdade é um, que eu não tenho análise e tal, e a, é um, um artigo super, super, super citado e tal, fotinho das duas, curtindo as férias lá. O Jean-Paul, que dispensa apresentações, é o nosso avô da ecologia de paisagem e tal, e, cara, o que ele gasta de tempo viajando todo ano, ele viaja bastante e tal, é, principalmente vai para, para a França, mas vai para outros locais, e, é, tenta balancear bastante essa questão de família, trabalho, nunca na conta de tudo né, mas, é, a, 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 a demonstração de como ele vive bastante e tal, eu esqueci o nome da, da, a gente era dele, mas o picolino aqui, o andrezinho, né, é, são, são muito, muito apegados e tal, Embora eu coloquei esse artigo, que é o que está conversitado, eu acho que a maior contribuição do Jean Paul, para mim, foi ele ter dado toda a base para a gente. E o artigo que eu considero que ele tem uma influência até agora, não é em inglês, e é publicado em uma revista nacional, é na biotrópica, o que é a ecologia de paisagem. Para todo mundo que vai querer bater sobre ecologia de paisagem, vai pegar lá o Metzger sozinho em 2001, está uma contribuição fantástica. O artigo que eu acho que não está aqui mais nada, é o Carnaval, acho que é mais do que um exemplo de pesquisador, um exemplo de mulher pesquisadora, guerreira pra caramba, e que também atua bastante em discussões sobre um monte de temas relacionados à conservação e tal. Ela vive hoje nos Estados Unidos, brasileira, no caso, vive há bastante tempo e tal. Tem projetos super interessantes e envolvidos com gente aqui do Brasil, e também gasta bastante tempo nessa questão de alimentar as questões familiares e tal. Essa fotinho mandou pra gente aí, toda feliz, cresceu o cavalo e cria o reconhecimento da cidadania portuguesa no processo. Isso aqui, pra mim, é sobrevivendo à ciência mesmo, né? Acho que quase todo mundo aqui leu já alguma coisa do Mark Mello, independente de todas as contribuições fantásticas que ele tem dentro desse universo acadêmico mais de artigos e tudo mais, eu acho que a maior contribuição pra mim que eu vejo, que o tempo todo a gente tem dele, são todas as dicas que ele traz pra gente sobreviver na ciência, né? E fora isso, gosta de números esportes dentro do processo. Pra mim, na verdade, vai ter uma surpresa aí, esse esporte eu já sabia isso aqui, imaginava pelo sotaque dele, mas ele tem outras coisas que ele curte aí. Ah, o Mark Mello está se preparando, ele falou que nesse caso, ele resolviu se aposentar, ele quer trabalhar com produção de questões orgânicas e aí estão fazendo cursos de ensinamento das métodos de como ser um produtor orgânico mais sustentável, e foi por isso, inclusive, que ele aceitou participar do projeto para a gente, que a gente vai submeter daqui a alguns dias nessa linha de segurança alimentar e tal, e a resposta dele é para o tempo todo junto também, participando aqui. Ah, Tadeuzinho, que eu acho que a chegada dele aqui pra gente foi o Mark, porque a gente já tem ideias de trabalhar com modelos de distribuição e tal, mas a gente não tem essa pegada forte que ele tem de todos os conceitos biogeográficos e tudo mais e tal, né? E aqui, ele está em dúvida qual dos três modelos ele usa para pescar, se é esse, se é aquele, e no fim de tudo ele acabou decidindo fazer um ensino, não sei se deu certo a pescaria e tal, curte aí, andar com cachorrinho dele, família e tal. Isso aqui é a Erika Rassui, a Erika, na mesma linha de, essa coisa da força feminina dentro da ciência e tal, ela representa pra mim essa figura, né? Ela, quando ela sai de São Paulo e vai pra Minas, passa no concurso lá em Alfenas, junto com o pessoal de lá, que são super legais, ela funda um núcleo de ecologia e paisagem, e mais do que isso, começa a preparar muitos alunos, vejo muito, aparece um dos alunos que vem pra cá pra interagir com a gente ou mesmo pra fazer mestrado, doutorado e tal, né? E essa aqui é a Júlia, que é uma imensão, na verdade, a Júlia tá desse tamanho, eu acho, né? Cresceu pra caramba e tal, mas é a filhotinha dela, ela curte pra caramba. Esse aqui é o sobrinhozinho e esse menino aqui é o irmão dela. Esse aqui é o... O outro, o Lascar, né? Pra gente, ele tem uma influência mais recente, por conta dos modelos que ele tá trazendo, os modelos hierárquicos e tal, mas um passo lá atrás, é matemático dentro do processo, ele participou de forma muito forte nos modelos de metapopulações, com Ika Hansk e tal. Então quase todo mundo hoje que trabalha com esses modelos de metapopulação, tenta trabalhar, vai bater nas literaturas deles lá atrás. E o Otso, ao mesmo tempo que ele curte pra caramba a academia, fissurado no trabalho e tal, gosta muito da parte do esporte e o tempo todo tá correndo. Quando a gente tá fazendo as workshops da gente aqui, ele mais sempre pegava, ele saia, às vezes pegava, ia lá no urto, corria, registrava, tempo, velocidade, mostra dessa coisa de fazer algo que não seja só a parte de academia e ciência e tal, né? Aí, esse aqui, um pouco antes de a gente visitar eles em, acho que foi em maio do ano passado, se não me engano, eles têm acabado de chegar numa viagem no Nepal. Eles conseguem bastante essa coisa de academia, mas principalmente questões de conhecer novos locais e tal. A Nerea também participou bastante junto com ele das atividades. Esse aqui é a Carlita, mandou a fotinha, gosta de ter os seus lazeres e tal, né? Ela mandou outra foto também, acabei não colocando. Acho que o tempo todo a gente tá tentando balancear isso, acho que é a parte mais difícil, porque a gente se cobra muito dentro do processo. Poxa, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Só que se você não dá uns bastos e não curte outras coisas, não te sobra saúde pra você ir pra frente, né? Aqui é a Renatinha, que foi a orientadora da Laurinha, né? Pra mim, na verdade, é uma das primeiras pessoas a, talvez, se montar um núcleo de Soundscape e continua ativamente participando e tal, mas ela está esquecendo, nas festas de junho e julho, vem, que curtiram as festas de junho com a gente e tal, e se divertir com outras coisas que não sejam a parte acadêmica, né? Esse aqui é o Pavito. O Pavito, pra mim, é o bordamento. E aí, eu sei que ele tem essas tiradas e coisas bem diferentes e tal, mas ele contou que está participando de coisas com o circo e que ele acabou de descobrir o palhaço que tem dentro dele ou que ele está dentro do palhaço, não dá pra entender direito, que é o coisinho que ele tem atuado em várias oportunidades. E aí, o Pedro Giordano, acho que, nessa linha toda com a Margalete, a gente acaba sempre se deparando com algumas das grandes ideias dentro do processo, mas olha só, interessado em Lego, robótica e... acho que foi, deve ter um utilizado de alguma sequência, aí depois eu volto. Mas, assim, tanto o Pedro quanto a esposa dele são muito de estar curtindo coisas o tempo todo. Aí, talvez, volte uma fotinho que acho que deve ter ficado no meio, né? A Karina, aí também, e pra gente, dentro do pessoal da capoeira, bastante ativa, mas gosta de curtir as suas horas de beira de praia e tal, né? Aqui é outra fotinho do Pedro Giordano. A esposa dele, esqueci o nome dela, cara, mas é, assim, fascinado, é uma pessoa muito, muito envolvida com dança-clamento. Quando a gente teve lá em Sevilha, acho que foi em 2013, o Mauro, a gente foi visitar umas coisas superlegais, cara, ele conta umas histórias fantásticas, associadas a isso, e o Pedro, como parceirão, está o tempo todo junto ali, curtindo e se divertindo, né? Esse aqui, o Wesley Dato, que, por influência do Mauro Galete, por e-mail, eu lia no Twitter, não sei como foi, influenciou ele, começou a trabalhar, fazer capoeira e tal, mas, é, ao mesmo tempo, é engraçado, o Wesley Dato tem na sabadeira de três telas de computador, um, que ele manda os papers, um, que ele escreve os papers, e um, que é só pra ficar pesquisando, cuidando vídeo e o mundo de capoeira. Então, os três, o tempo todo ligado, né? É, e obviamente, tá transmitirinho, tá filhinho, tá transperando, eu acho que só pegou a varinha e tal, mas que gosta bastante de viajar. É, essa falta aqui foi quando o Fernandinho e o, e o Regulinho e eu, a gente foi lá no curso, numa das pirâmides e tal, perto do Caracan. É, o Fernando, o pós-work do Mauro, também que gosta bastante de fazer atividades outdoor, dentro do processo, e, aí, agora, ajudando a gente a, a dar umas viradas, nessa, é, é, além dos Rotapeca, esses dias, umas coisas superlegais, acho que isso é, é interessante. É, acho que tem uma, boa parte de vocês, não devem conhecer, o Carlito, o Carlito é o Carlos Luiz, o Carlos Luiz, para mim, dentro dessa história, do micro-leão dourado, uma das pessoas-chave, porque associação, se é um, se é um, se é um, se é um pesquisador, mentor, dentro do processo, talvez o micro-leão dourado, que está hoje, né, hoje o micro-leão dourado, ele não, há mais, talvez, tão ameaçado, ainda, embora ele continue ameaçado, mas eles são de 200 bichos, da vida livre, para 3,300, então já começa, ter uma outra, uma outra história, é, vocês conseguem identificar mais alguém, que eu dito a foto aqui? Um, 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 mais spoiler? Então, não, Andréia, a Brenda, esse aqui o Luiz Paulo, esse aqui foi, uma das reuniões que teve, há dois anos atrás, o Carlito o tempo todo, está ali ajudando a esposa dele, a esposa dele, daqui a Adriana, do ladinho, eu sei que uma das filhinhas, estão a, a fazer o take care da criançada, e o Fernandinho, paisão total, esse aqui, ele era, ele era o exílio de casa, então eu acompanhei esse processo todo, de, de construir a, as escadas, o escalador, da sala dele e tal, e o Filatinho ali ajudando, o tempo todo, é, obviamente, é, gosto bastante de capoeira, gosto bastante desse mundo da academia, mas a base da minha é, é, é o momento que eu tenho a família, e essa disputa toda de energia, e organizar tempo e tal, para conseguir a gente, é, balancear bastante, é difícil balancear, porque, é, são, são paixões todas, não concorrentes, mas sobrepostas o tempo todo, esse aqui é o Nipulas, esse aqui é o meu, é, meu avô, caso, se dizer que, não tem gerações seguidas aí, até caia invocado, é, e é isso, aqui essa foto, ela, ela sintetiza a minha família, com exceção da Luna que não está aí, né, aquela toda mãezona, o caminho todo, ali, sentimentalzinho, e, eu nem, essa criança, eu nem, mas, é, é isso, é, obviamente, eu não ia falar sobre capoeira, porque a capoeira está imersa em cada interação que eu tenho com vocês, imagine que a dança de vocês, os espais de vocês, também estão imersos, não dá para separar esses mundos, para mim, tudo são neglientes, é, eu acho que, eu sou uma pessoa 100% realizada exatamente porque eu navego, dentro dessas diversas esferas, é, é isso, obrigado. E todos os direitos que pegou. Encerrando os serviços. Obrigada, gente. Valeu a galera aí da internet, um abraço.